Aê DJ Ruivo, nós sabia que cê era foda, hein? Mas tu é foda pra caralho Tra, 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 tra Novinha trava a bola de batata Tra, 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 tra Novinha não para de requebrar Tra, 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 tra Novinha trava a bola de batata Tra, 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 tra Novinha não para de requebrar Ela desce, ela sobe ao som do tamborzão Com o copo de uísque ela desce até o chão Tá delícia, tá gostosa, essa mulher é demais Diferente, envolvente, faz o caso, então não faz Ela desce, ela sobe ao som do tamborzão Com o copo de uísque ela desce até o chão Tá delícia, tá gostosa, essa mulher é demais Diferente, envolvente, faz o caso, então não faz Tra, 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 tra Novinha trava a bola devagar Tra, 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 tra Novinha não para de requebrar Tra, 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 tra Novinha trava a bola devagar Tra, 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 tra Novinha não para de requebrar Tra, 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 tra Novinha trava, rebola devagar Tra, 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 tra Novinha não para de rebolar Tra, 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 tra Novinha trava, rebola devagar Tra, 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 tra Novinha não para de requebrar Ela desce, ela sobe ao som do tamborzão Com copo de whisky ela desce até o chão Tá delícia, tá gostosa, essa mina é demais Diferente, envolvente faz e caso traz não faz Ela desce, ela sobe ao som do tamborzão Com copo de whisky ela desce até o chão Tá delícia, tá gostosa, essa mina é demais Diferente, envolvente, vem jogando pra trás Tra, 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 tra Novinha trava, rebola devagar Tra, 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 tra Novinha não para de requebrar Tra, 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 tra Novinha trava, rebola devagar Tra, 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 tra Novinha não para de requebrar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas É bom prazer Dere que �é tra, 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 tra Tessa pras Tessa pras Tessa centena